Olá pessoal, pois é, conseguiram fechar o Twitter ou o X, vamos dizer melhor, o X em português, conseguiram fechar o X no Brasil, porém, será que você pode ainda utilizar, ou melhor, será que você pode não ser censurado no Brasil? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar internacionalmente, em diversos países, de acordo com algumas características da sua vida, como tirar uma segunda cidadania, tirar residências por domicílio, que é a cédula de identidade em alguns países, deixar de ser turista naqueles países, poder viver quanto tempo você quiser, você colocar a sua residência fiscal em outro país para pagar menos impostos, ou seja, viver naquele país a maior parte do ano, você abrir uma empresa offshore, você abrir uma conta bancária offshore, você investir no mercado financeiro de outro país, você investir no mercado financeiro no Brasil através de outro país, existem diversas estratégias da teoria das bandeiras e a gente ensina tudo aqui nesse canal, muito conteúdo gratuito, mas também nós temos conteúdo pago, obviamente, muito mais aprofundado na nossa comunidade. E nós temos também a bandeira para você não ser censurado, sim, censurado porque uma coisa me indigna, governo, Estado, pessoas que vivem do Estado, isso me indigna, me dá nojo, eu sei que muita gente às vezes tem que viver porque foi a melhor forma de conseguir juntar dinheiro ou a pessoa não tinha condições naquela época e teve que fazer um concurso e conseguiu ali no concurso e conseguiu ter uma mudança de vida, mas pessoal, viver de governo não é produzir, você está mamando do dinheiro dos outros, governo não presta para nada, certo? Então por isso que o governo tem que ser mínimo, mínimo, eu sei que não existir governo é uma utopia total, nunca vai acontecer isso, não existe vácuo de poder, no momento que você tira um governo vai aparecer outro tirano, é sempre o tirano. E o mais incrível, o mais incrível de tudo é que aquelas pessoas que estão mamando do seu dinheiro, dinheiro, sim, do seu dinheiro, é você que paga o salário delas, elas acham que tem poder mais que você para influenciar a sua vida. Seja um juiz que tem o poder de decidir a sua vida, se você é honesto, se você não é honesto, se você cometeu um crime, se você não cometeu um crime, como um policial, que acha que tem o poder sobre você, se ele achar que você está falando num tom um pouquinho mais alto, ele vai colocar você na cadeia, não importa se você cometeu um crime ou não, porque eles usam do poder, do poder do Estado. Se você não concorda com aqueles impostos que você tem que pagar, eles vão impor que você vai ter que pagar, que você não tem o seu patrimônio. Se você tem os seus filhos e quer educar de acordo com os seus princípios, eles vão dizer que você não pode. Você tem que educar de acordo com os princípios deles. E se você não aceitar, eles vão tirar os filhos de vocês. E isso me indigna, me indigna porque o Estado é uma bosta. Eu quero ver esse Alexandre de Moraes conseguir derrubar o meu vídeo. Ah, ele vai chegar para o Google? Sim, o YouTube, que vai abrir as perninhas para eles. Ah, ele vai censurar o meu canal. Ele vai, o Meta, que é mais frouxo ainda, aquele boçal do Mark Zuckerberg, vai chegar e vai abrir as perninhas no Instagram também. No Facebook ninguém usa mais aquela bosta. Agora chega um cara que bate de frente mesmo, dois caras que batem de frente. Agora não me lembro o nome do Telegram e o Elon Musk. O Elon Musk é um cara que realmente aplica a teoria das bandeiras na vida dele, certo? Ele é um sul-africano com cidadania canadense e cidadania americana. Vocês acham mesmo que ele, ah, ele tinha dinheiro quando ele nasceu? Sim, mas o pai dele só ferrou com ele. O cara com 12 anos já tinha um videogame lá que ele conseguiu vender. Depois ele conseguiu participar da venda do PayPal. Não foi ele que desenvolveu todo o PayPal, mas ele desenvolveu um sistema junto para o PayPal. depois ele conseguiu participar da evolução da Tesla. O cara está colocando foguetes para ir para a Lua. E tem um boçal, um idiota, que pensa, que manda no Brasil. E aí um presidente idiota também, que vai lá e faz piti, diz assim, ah, não, mas o Elon Musk tem que obedecer o Brasil, porque ele está prestando serviço para o Brasil. Mas, e se você quer contratar uma empresa que está fora do Brasil pelo serviço, como a minha, por exemplo, quer dizer que eu tenho que ter um representante no Brasil? Não. Eu não tenho. Você faz uma importação de serviço, ou você não pode mais fazer uma importação de serviço no Brasil? Ou você não pode mais escolher o que você quer? Você está na China? A China, você não pode usar o X ou o WhatsApp, você não pode usar porra nenhuma, porque lá sim é uma autocracia total, né? Uma ditadura total, e é isso que está virando o Brasil. E aquele careca idiota, é ele que está fazendo isso. É ele que vai ser o ditador. E está todo mundo com medo dele e apoiando ele. Por que ele não vira o ditador total, como Maduro? E aí vai, vai impor com que você use VPN, como na China. E quem usa VPN, né? Na China, está cometendo crime. Se descobrir, o cara vai preso. Mas dá para usar. Enquanto não é crime, você pode usar. Eu vou mostrar para você. Antes disso, se você quiser aprender mais sobre a teoria das bandeiras e não quer ser um idiota do governo, um escravo do governo, você pode ver os links aqui abaixo. Vem, dá uma olhada. Eu não vou falar muito, tá? Mas chega aqui, tem a comunidade, tem três tipos de assinatura e a gente fala muito mais como se proteger do Estado. E não é só no Brasil, porque todo Estado é uma bosta. Inclusive os Estados Unidos. Inclusive o Panamá, essa porra aqui. É uma bosta. Paraguai é uma bosta. Uruguai é uma bosta. Todo o governo é uma bosta. E você tem que se proteger de todos os governos, colocando mais governo na sua vida. Por incrível que pareça, quanto mais governo você põe na sua vida, mais você consegue se movimentar. Vem aqui. Se você não sabe, não conhece a teoria das bandeiras, baixa o nosso e-book gratuito ou fala comigo na consulta, tá? Mas, rapidamente, um link aqui abaixo, eu estou dando 30 dias gratuitos para você baixar o VPN, o ExpressVPN, que eu uso para mim. O que eu ganho com isso? Um mês de graça, se você baixar. Quer dizer, se você baixar, não. Se você pagar no mês seguinte. Se você não gostar, não ganho nada. É isso. E você também pode ganhar. Porque se você baixar, gostar, começar a pagar e passar o link para o seu amigo, que vai estar sofrendo no Brasil também, você também ganha. Igual. Eu não ganho dinheiro com isso. Eu estou só ajudando para você e é uma estratégia que eu estou fazendo. Tá? E vou além. Você pode ter ele com o mesmo valor no seu celular, no seu iPad, no seu tablet, no seu computador. E você vai acessar sim o Twitter. Você vai acessar sim o Telegram. Qualquer coisa. Certo? Tem mais estratégias dentro da minha comunidade, que a gente fala como você pode botar o seu site na Holanda, ou na Bulgária, ou na Islândia, e falar o que você quiser. E esse boçal não vai poder tirar o seu site do ar. Se tiver no domínio.com.br, sim. Mas se tiver no domínio.com ou qualquer outro que seja registrado na Holanda, e o seu site estiver em um provedor de internet na Holanda, os seus clientes estão importando o serviço. Sua empresa pode estar fora do Brasil, no Panamá, ou na Holanda também, ou na Estônia. E deu. Os seus clientes podem importar serviço. Até o Brasil virar uma Venezuela total. Olha só que legal. Eu tenho na minha casa também, aqui do ExpressVPN, esses modens aqui, tá? São os roteadores. Você pode pedir. Eu não sei se está entregando isso aqui no Brasil, mas eu tenho isso aqui, ó. Esse aqui eu tenho na minha casa toda. Então, ele passa para a casa toda, para a sua Apple TV, para o seu... qualquer dispositivo de internet. Então, se você quiser ver, sei lá, Netflix dos Estados Unidos, você coloca nos Estados Unidos, e você vai ver os filmes dos Estados Unidos. Isso vai muito além. Também protege você de tudo. De hacker, de tudo que você quiser. Não é perfeito. Né? Mas está sempre se atualizando e melhorando. Existem outros VPNs, você não precisa estar no meu, mas aqui tem. Ah, você precisa se proteger de outras coisas? Sim. Tira o seu dinheiro do Brasil. Abre uma conta, sei lá, na Wise, tem um link aqui abaixo. Se você não gosta da Wise, tenta alguma... Ah, abre uma conta no Uruguai, abre uma conta aqui no Panamá, que é mais robusta em banco de verdade. A Wise, ela coloca você em contato, tá? Ela é um intermediário para você abrir um banco Community Bank, nos Estados Unidos, por exemplo. Aí você tem uma conta lá em Nova York, vai abrir um outro banco em Londres. Ela faz esse meio campo, tá? Você tem o seu dinheiro fora do Brasil. Agora, a Nômade também faz esse meio campo, mas os seus dados, eles estão no Brasil. A Wise, no momento que você sai do Brasil e tem outros documentos, você troca. Eu tenho documento brasileiro, mas os meus documentos na Wise são americanos. Então, o Brasil não tem nada a ver com a minha Wise. Por isso que eu gosto da Wise. Tá? Mas você pode abrir uma conta no Uruguai, você pode ter a residência do Uruguai, a residência... Cadê a do Paraguai aqui? A residência do Paraguai, ou do Panamá, que está aqui, ou o Green Card. Você não pode ficar nesse bostil. Isso que não pode. Você vai perder os seus documentos do Brasil, seu passaporte, a sua identidade de economista, ou o que for, não vai. Mas o que você não pode fazer é ficar nesse bostil. Ou ficar despreparado. Você não pode ficar despreparado nessa merda desse país, porque está virando uma Venezuela. E desculpa o desabafo, tá? Se vocês quiserem aprender mais, comunidade. Se vocês quiserem falar comigo, consulta individual. Se vocês quiserem aprender a teoria das bandeiras, tem um e-book gratuito. Coloca o seu e-mail certinho, porque vai para o seu e-mail o link. Certo? Bom, desculpa o desabafo, mas eu estou indignado com o governo. E não é só do Brasil, tá? Não é. Porque tem coisas, claro, não dá para comparar. Mas o governo dos Estados Unidos, eu digo a burocracia, tá? Quando você chega lá para falar no... Qualquer coisa burocrática no governo lá, tem gente lá deitada para trabalhar, não está afim de trabalhar. Isso é em qualquer lugar. Eu acho que a Estônia é o melhor governo, né? O sistema de governo que funciona. Aqui no Panamá é uma bosta. Uruguai, mais ou menos, também tem problemas. Então, assim, aprenda uma coisa, tá? Se você tem que depender de governo, você vai ter que ter paciência, tá? Porque sempre tem um bosta que se acha melhor só porque ele está lá no governo. E ele utiliza desse excesso de poder para te ferrar. só porque ele sabe que você é bem-sucedido, ele não. Beleza? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma